Não tem goleiro aqui pra frente mais não. Mas só jogo doido. Lá esse joguinho fez seu. Acabou, 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 acabou. Acabou isso aqui, acabou. Só trocar aqui pra ficar tudo perdido. Pode ir lá no campo, só não pode deixar sem armar. Não pode armar. Tem alguém tocando no telefone, mas lá na telefone. Acabou, né? Ai,��女's. Seimamoia queimengo. Acabou, 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 acabou. E aí, acabou ele. Onde quer vai? Cabo ali Ué, você quer fazer nadar? Paz Eu quero fazer nadar Sim, paz Agora, agora, você quer fazer nadar? Uma da minha só Uma da minha só Não, come duas Você tem certeza? Eu vou comer duas Não sei pra quem você está preocupado Quem empatou, seu Otávio Um cara do meu nível Um cara do meu nível vai empatar um jogo desse Eu, você besta Eu, hein Aqui é Tuka Maia Eu nunca vi Empatou? Empatou? Agora eu quero saber